No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer live ao mesmo tempo pra mais de uma plataforma. Vou usar de exemplo aqui a Kik e a Twitch. Primeira coisa é você clicar no primeiro link da descrição, baixar esse plugin do OBS, o site GitHub, que é muito seguro, fica tranquilo. Você vai descer tudo aqui, tem várias línguas falando um monte de coisa. Ele já está atualizado, como vocês podem ver aqui, 29.1.1, que é a versão do OBS. Vai funcionar tranquilamente, sempre eles lançam uma nova atualização. E se tiver algum problema na sua, é só você vir aqui e instalar novamente. Você vai descer tudo aqui, e aqui vai ter um monte de link. Você vai clicar nesse daqui, é só fazer a instalação. Eu já fiz a instalação, então eu não vou fazer novamente. Assim que você instalar, você vai abrir o seu OBS, já vai abrir essa paradinha de múltiplas saídas. Provavelmente vai estar solto assim. Clica, arrasta e coloca onde você quiser. O primeiro passo é você vir aqui em configurações, configurar a sua plataforma primária. Vai estar nativo no OBS. Vou vir aqui em transmissão, selecionar a Twitch, conectar, configurar, pronto, já era. Então eu vou me aprofundar aqui nas configurações de saída, vídeo, áudio, essas coisas todas, que são a parte mais importante, porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso. Então eu vou deixar listado aqui na descrição dois vídeos, um para configurar o seu OBS para fazer live na Twitch e outro para fazer live na Kik. Um deles aqui também está no card, é só você clicar e assistir depois. Configurou para a Twitch, já fez login na sua conta. Agora você vai vir aqui na esquerda em múltiplas saídas. Se isso não estiver aparecendo, você clica aqui em cima em painéis e abre essa opção, múltiplas saídas. Clica aqui, adicionar novo destino. Vai vir aqui essa aba esquisita, você põe o novo destino, vou botar Kik. Agora, servidor, vem lá na Kik ou na plataforma que você escolher. Lembrando que ele funciona para qualquer plataforma que você quiser. Quero te falar uma coisa agora importante. Você tem que entender que se você faz uma multitransmissão, você está dobrando o uso de dados do seu computador e da sua internet. Então é importante que você tenha uma internet boa e um computador bom para poder fazer isso. Veja certinho se o seu PC e a sua internet são capazes de fazer uma multitransmissão e segue o vídeo para você aprender. Vou abrir a minha Kik, vou clicar em painel de controle do criador, configurações, chave de transmissão. Você vai copiar o URL da transmissão, aqui você cola no servidor. Chave da transmissão é uma chave que você não pode mostrar para ninguém. Então copia, não mostra isso para ninguém. Vem aqui, cola a chave. O resto é a parte de codificação. Então você pode usar a codificação do OBS ou você pode botar uma para cada um. Por exemplo, se você quiser usar só a sua placa de vídeo para fazer live na Kik, processador para fazer live na Twitch, você pode. Acabou isso aqui, vai dar um ok e pronto. Agora é só você clicar em iniciar a transmissão, ele vai iniciar na Twitch. Logo após você vem aqui e inicia também, que a sua live já vai estar ao vivo. Então se esse vídeo te ajudou, eu quero te recomendar um outro vídeo que vai te ajudar bastante, que é esse daqui. 7 configurações dentro do OBS Studio ou do streamer e criador de conteúdo deveria saber. Vemos no próximo vídeo. Valeu!